Fala pessoal, tudo bem? Tarde de domingo, hein? Domingo 7 de agosto de 2022 e o Diário IPCD passando por aqui para lembrá-lo sobre um compromisso da democracia, da cidadania na noite de hoje. É um compromisso porque nós estamos aí vivendo já o momento eleitoral, não é? Já começou, já está valendo a corrida pela conquista dos votos dos candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da república e governadores de estado. É isso mesmo, e governadores de estado. E você, de qualquer parte do estado de São Paulo, vai ter a opção em outubro de decidir quem é que vai estar à frente do governo estadual a partir de 1º de janeiro de 2023. E você pode participar de um processo democrático na noite de hoje. É isso mesmo. Eu estou passando por aqui para dizer para você o seguinte, vou compartilhar aqui com você essa informação. Nós já comentamos isso na sexta-feira à noite, na nossa transmissão ao vivo, mas eu quero lembrar você que neste domingo, a partir das 9 horas da noite, terá a transmissão pela Band, a Band News, Rádio Bandeirante, Band News FM e no Band Play do primeiro debate. O debate entre os candidatos a governador. O debate conta com Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit e Elvis César. A mediação será do jornalista Rodolfo Snyder. O grande detalhe é o seguinte, o debate é discutido antes com todas as assessorias. Então o tema e as perguntas para os candidatos já está praticamente pronta. Nós não temos como colocar uma pergunta do segmento da pessoa com deficiência, por exemplo, sobre o IPVA, lá no debate. Nós talvez não tenhamos essa possibilidade, apesar de ter tentado. Mas nós talvez não tenhamos esta oportunidade neste debate do Grupo Bandeirantes. Mas aí que está a jogada. O debate também será transmitido pelas redes sociais. E será transmitido também pelo canal do Band Jornalismo no YouTube. E o que é que você pode fazer? Aqui no chat eu vou te deixar o endereço do Band Jornalismo no YouTube. Durante o debate, ao vivo, enquanto o debate estiver ocorrendo, você consegue postar os seus comentários lá no YouTube. Eu imagino que vai ter muita gente assistindo esse debate também pelo YouTube. E o seu comentário pode fazer com que algumas pessoas saibam da postura desses candidatos em relação à pessoa com deficiência. Então, nós não temos a oportunidade de questionar esses candidatos lá na hora do debate. Mas nós temos condições de, nos comentários no YouTube, levar a nossa opinião. Levar aquilo que você acha que é interessante para quem está no YouTube. E se tiver lá 10 mil pessoas acompanhando o debate pelo YouTube, essas pessoas vão ler o seu comentário. Vão saber da sua opinião, saber da sua postura. E isso pode mudar alguma coisa. Pessoas, por exemplo, que não conhecem a realidade da pessoa com deficiência, pode, num comentário seu no YouTube, mudar de ideia. Pessoas que tiveram acesso a algum tipo de informação postada por autoridades, e que talvez não seja a verdade dos fatos, ao ler o seu comentário, pode mudar de ideia. Mesmo porque nós temos um problema muito sério em São Paulo em relação ao IPVA. E você sabe desse dilema todo. Você acompanha dia a dia, aqui no Diário IPCD, esse dilema. E aí as pessoas precisam saber aquilo que você está vivendo. O que você e sua família está vivendo desde 2021. Então é a chance de você participar ao vivo. Enquanto o debate estiver ao vivo, você vai conseguir colocar o comentário no YouTube. Depois que acabar a transmissão ao vivo, você não vai conseguir mais colocar o comentário com uma grande quantidade de pessoas lá. Depois você pode até postar. Mas aí o número de visualização é menor. Então eu sugiro a você que na noite desse domingo, a partir das 9 horas da noite, você fique ligado em todos os canais do Grupo Bandeirantes, quer seja pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então você que está no estado de São Paulo, pode participar. Você também está em outro estado e está acompanhando o Diário IPCD, o debate vai acontecer no seu estado também. Então você pode também postar aí no seu estado, procurar a Bande no seu estado e postar o seu comentário. Está feito. Então as regras já estão definidas, já está tudo pronto, confirmada a presença dos cinco candidatos. Volto a dizer, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit e Elvi César. Está tudo já preparado lá, as regras já estão definidas, já tem sorteio prévio de quem pergunta para quem, quem responde para quem. Enfim, convite feito, hein? Nesse domingo, 9 horas da noite, no Grupo Bande... Bande News, né? TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Bande News FM, Bande Play, acompanhar esse primeiro debate dos governadores de São Paulo. Convite feito, fica ligado, hein? Boa sorte, Brasil! Boa sorte, São Paulo! Boa sorte a todos nós, pessoas com deficiência.